Música Reduzir as desigualdades regionais e preparar a consulta popular Os dois temas foram discutidos nesta quarta-feira no gabinete do governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini A consulta popular é um assunto importante que os corredes, o foro dos corredes vieram tratar Eu quero ressaltar que o governo do estado, no governo Sartori, em 2015, colocou 60 milhões no orçamento Aplicamos, pagamos todos os valores que foram entregues, projetos, que foram 48 milhões Então os outros 12 milhões que não foram pagos foi por falta de projetos e não por falta de recursos Em 2016 para 2017 foram 50 milhões de reais, onde nós pagamos 100% E agora estamos discutindo o valor para 2018 A votação da população na consulta popular de 2017 para execução em 2018 Será nos próximos dias 1º, 2º e 3º de agosto A cédula terá 10 prioridades de investimentos O mais importante é dizer para toda a sociedade gaúcha que nós estamos cumprindo com aquilo que vocês estão escolhendo O mais importante é dizer para cada uma, que nós estamos cumprindo com aquilo que eles estão escolhendo O mais importante é preciso estar escolhendo muito o que nós estamos escolhendo